Oi gente, tudo bom? Então, olha eu, uniforme novo, ui, chique demais, gente, adorei os uniformes graças ao Alessandro, uniformes maravilhosos, adorei, porné, os meninos, ó, todo mundo amou. Gente, eu quero falar com vocês hoje não sobre o meu uniforme novo, que tá lindo, né? Né? Três cores diferentes, maravilhosas, e olha atrás, gente, olha, olha, olha atrás, olha atrás, chique no último, né? Conseguiram ver, gente? Olha, olha, chique no último, a traseira da camisa, né? E super feminina. Olha bem, vou falar com vocês sobre quatro coisas muito importantes na limpeza, tá? Na minha área, na área que eu me acho uma boa pra lá. Ué, se eu não gavar o toco, pau nela, né, gente? Ué, coruja que não gava o toco, fogo nela, não é? Então, deixa eu gavar. Quatro coisas que eu acho super importante pra gente, pra nossa segurança, pra segurança na limpeza, né? É claro que tem várias, várias coisas que são importantes, mas pra mim, as quatro mais importantes. Deixa eu falar com vocês. Primeira, pra mim, a mais importante de todas. Luvas. Gente, as luvas, assim, eu não tenho como falar que você tem que trabalhar sem luva, porque é muito importante que você use luva. se eu conseguir tirar daqui, né? Olha bem, super baratinha. Desculpa, gente, eu tô com bronquite asmática e o trem tá difícil. Super baratinha. Gente, você compra no Publix, no Walmart, qualquer lugar, encontra. Essas são as minhas favoritas, porque ela me dura o dia inteiro, no final do dia eu jogo fora, e no outro dia, outra e pronto. Tá vendo? Olha isso. Tem vezes que dura até mais do que um dia, mas como ela é mais barata, ela fura muito. E aí, joga fora. Eu não gosto das permanentes, dessas outras mais firmes, porque me dão alergia por dentro, minha mão fica muito ruim por dentro. E essa eu não tenho alergia. Então, essa pra mim é a perfeita, tá vendo? Você vai no Publix, ou no Walmart, ou em qualquer lugar onde vende essa marca. A minha marca favorita é essa, Playtex. Essa vem com 30, aqui em cima, tá vendo? Ela vem com 30 e custa 4,40 e alguma coisa, ou seja, 5 dólares. Nem você compra 30 pares de luva, dá pra uma semana, tranquilo. Eu acho que vale a pena, porque vai salvar a sua mão. Deixa eu te dizer, se você não usar, você vai pegar uma doença nas unhas, tá? Não é, ai, eu não vou, você vai pegar. Cloro destrói até as luvas. Imagina o que não faz com a mão da gente, né? Luva, muitíssimo, muitíssimo importante. Eu aconselho todo mundo que vem trabalhar comigo a usar, principalmente pra fazer banheiro, né, gente? Ninguém merece fazer banheiro sem luva. Eu não digo tirar o pó, porque tirar o pó não faz tanto mal. Mas aqui, tem gente que eu já conheci que tem alergia ao Fled, é um produto de polishing, né? Furniture polish. E isso aqui ajuda demais pra passar o pano, você botar a mão na água suja, cheia de micróbio. Essas águas cheias de bactérias dessas casas desse povo, suja, sabe? Não, gente, ó, vale a pena, 5 dólares por semana, vale a pena demais, tá? E sem contar que os produtos químicos também, gente, são muito perigosos. E não é só por luxo, não só porque você quer ter uma mão bonitinha no fim de semana, não. Não é só por isso, não. É pela saúde da sua pele. Gente, eu uso luva e a minha mão, ó, tem calo, tá vendo? Eu uso luva e tem calo. Você imagina quem não usa. Essa mão aqui, olha o estado da sujeita, gente. Olha isso, tá vendo? Olha o estado disso aqui. Eu não posso falar não porque eu comi minha unha, tá? Vocês não olham pra minha unha aqui, não, só olham pra essas. Eu não gosto de fazer muita unha, sabe? Outra. Sapatos que não entre água. Gente, sapato que não entre água, tá? Que seja flexível, que seja confortável. E não tô marcando, não tô mostrando que tem que ser da Nike, não, porque tem uma outra marca também, Skechers, que é muito boa, que tem, tá vendo, ó, seja flexível por dentro, que te dê apoio durante o dia, tá vendo? Que tenha, que tenha isso aqui, ó, no solado, que é muito importante, que tenha um bom solado, porque você precisa disso. Você fica em pé o dia inteiro, gente. Gente, você precisa, esses temas aqui deve custar uns 40 dólares, vale a pena usar. Esse daqui eu gosto porque não entra água, tá vendo? Ele não, não deixa entrar água. Pra quem não sabe trabalhar e molhar os pés ainda, esse é o ideal. Pra quem já aprendeu, porque com o tempo você aprende, né, a correr da água, quando você aprende a lidar lavando chá, por exemplo, eu lavo as cháus, então eu mexo com água o dia inteiro. E quando eu lavo, se você não souber mexer com a água, você vai molhar o seu pé. E se você tiver um tênis desse, você não vai molhar, no final do dia seu pé tá sequinho. E é importante, por quê? Porque você fica o dia inteiro com o pé molhado, gente. O dia inteiro com o pé molhado, você não vai ficar saudável. Uma hora você vai ficar doente, entendeu? E não é bom, além do mais, além de não ser saudável pra você, de te deixar doente, você imagina um dia, dois dias, a semana inteira com o seu pé molhado, que situação que vai ficar o seu pé? Não, gente, ninguém merece. A gente limpa a casa, mas não precisa de morrer, né? Outro. Esse aqui é a máscara, né? O respirador, a máscara. Você precisa disso, gente. Principalmente em casa de primeira limpeza. Casa de primeira limpeza, casa muito suja, casa que tenha muitos animais, casa com gato, casa com dois, três gatos. Mesmo que você não tenha alergia a gato, casa que tenha mais de dois gatos, você vai sair de lá com seus olhos vermelhos, com seu nariz coçando, com a garganta. Se você cuspir, vai sair um gato de dentro da sua boca. Então, olha, gente, isso aqui, você vai no Home Depot ou em qualquer outra loja parecida, ex-Home Depot, Lowe's ou qualquer outra que você compra. Gente, essa daqui é super barata, é reusável, você consegue reusar. Eu digo assim, reusável por você, né? Não divide com ninguém, não, porque é uma coisa pessoal. Tá vendo? Gente, super barato. Você caiu. Tá vendo? Você coloca aqui. Essa partezinha aqui é pro nariz. Vai lá atrás. Isso aqui também vai lá atrás, não sei como. Mas, tá vendo? O importante, gente, é vocês usarem principalmente pra casa de primeira limpeza. Casa de primeira limpeza, casa vazia, casa... Ai, como é que eu digo? Tem umas casas que só limpa de vez em quando, sabe? Eu chamo essas casas de casa que só chama quando tá podre, sabe? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto o trem. Acertei, tá vendo? Olha isso. Ó. Olha isso, gente. Você não respira a sujeira das casas, você não respira as impurezas dos gatos, porque gato é terrível, né? Isso aqui é muito importante você ter no seu carro. Eu não digo que você vai usar no dia a dia, porque eu não consigo usar no dia a dia, eu não consigo não, gente. Pra quem trabalha na construção, limpeza de construção, eu acho que isso é fundamental. Mas na limpeza doméstica, eu não acho que seja, assim, fundamental dia a dia. Mas principalmente quando você for fazer banheiro, se você não, se você tem alergia, você vai fazer banheiro, porque infelizmente a gente tem alergia, a gente chega aqui, a gente não tem o luxo, né? Ah, eu tenho alergia, eu não vou limpar essa casa porque ela tem gato. Você não vai trabalhar, porque a maioria das casas tem gato. Então, ó, isso aqui, muito, 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 muito importante, gente. Vale a pena gastar o dinheiro, eu acho que é 10 dólares no Home Depot e vem, eu acho que vem duas ou três, vem duas, vem duas na, eu pensei que eu já tinha usado, mas não. São duas, tá vendo? Vem duas na embalagem e vale a pena, vai durar pra você por um bom tempo, se você cuidar direitinho, porque vem a embalagem, é só você cuidar, vai durar. E, gente, pelo amor de Deus, se vocês estão fazendo dinheiro, compra, porque vai salvar a vida de vocês isso aqui, gente, é muito importante, principalmente quando você, quando a casa tá muito suja, o banheiro tá muito preto, você joga clorox, aquele cheiro, ó, isso aqui salva a sua vida. Outra coisa, são quatro items, ah, encontrei. Isso aqui, isso aqui protege o seu cabelo, tem gente que tem um cabelo gigante, lindo, maravilhoso. Aí chega aqui, vai limpar a casa com o cabelo solto, o index acaba com o seu cabelo, pó acaba com o seu cabelo, plaid acaba com o seu cabelo, cloro acaba com o seu cabelo, tá? Então, o que que você faz? Prende. Eu não consigo trabalhar de boné, porque por algum motivo me dá dor de cabeça, mas o que que eu faço? Eu pego meu bichinho, e ó, seguro, ponho pra trás, pronto, acabou. Perigoso andar com o cabelo solto, porque você pode, o seu cabelo pode agarrar em algum lugar que você tá limpando, você pode machucar, você pode cair e o seu cabelo fazer você piorar. Você não, o seu desempenho não é bom, porque toda hora você tá passando a mão no cabelo, tirando o cabelo da cara. Então, gente, ó, cabelo lá em cima, isso aqui, porque vai te proteger, vai proteger o seu cabelo também, se você conseguir trabalhar de boné, melhor ainda, porque vai proteger completamente o seu cabelo. Eu não consigo, porque me dá dor de cabeça, mas se você consegue trabalhar de boné, eu recomendo demais. Tinha uma menina que trabalhava comigo, sempre trabalhava de boné, eu admirava, porque o cabelo dela era sempre protegido, porque com o tempo você vê que o index rebenta com o cabelo da gente aqui na frente, porque quando você espreia, até você pegar o ritmo, né, quando você espreia, cai, né, você joga e aquela chuvinha do produto cai em cima de você, né, se você não sair de perto, vai cair em cima de você. E às vezes a gente tá com pressa, nem sempre a gente tá com tempo de ficar tomando todas as precauções necessárias. E quando você tá com o seu cabelo preso desse jeito assim, você, quando você tá com pressa, filho, a precaução vai pro lixo, então você tem que tá protegido, entendeu? É muito importante que você esteja protegido, é muito importante que você cuide de você, porque aqui a gente perde a saúde da gente mesmo, gente, não tem como. Você tenta o máximo que você faz pra você não perder a saúde, mas se você não tomar esses cuidados, cuidados poucos, básicos, necessários, coisas necessárias, porque olha, uma luva é necessária, gente, tem gente que eu escuto falar, ai, trabalhar de luva é frescura, gente, não, não é frescura, é necessidade, a mão de vocês no futuro vai agradecer, agora não, de repente, um ano, dois anos limpando casa, não vai machucar a sua mão, mas tenta limpar a casa dez anos sem usar luva pra ver quantas vezes a sua unha não vai cair. Outra coisa, gente, o tênis, muito importante, já cansei de ver nego trabalhando de sandália, sandália de chinelo, não faz isso, gente, usa tênis, sabe por quê? Porque vai dar problema na unha de vocês, eu tive caso de menina que trabalhou comigo de sandália havaiana, eu falava, fulana, coloca uma sandália, fulana, coloca um tênis, fulana, coloca um tênis, ai, não consigo, Bruna, dói meu pé, dói demais, dói demais, não consigo trabalhar de sapato fechado o dia inteiro, com mais ou menos três meses que ela tava trabalhando pra mim, sabe o que aconteceu? Pegou uma doença na unha, porque lavava a chau, a nem entrava em contato com a chau, a chau é suja, tem bactéria, o povo tem, é sujo, cachorro dentro de casa, gato dentro de casa, a casa é suja, gente, tem bactéria, nem na minha casa eu fico descalço direito, é muito raro eu ficar descalço, imagina que eu vou ficar na casa de um estranho, de uma pessoa estranha que eu não conheço os germes, até porque meu corpo não tá habituado com os germes, né? Não, gente, perdeu as unhas do pé tudo, caiu tudo, as unhas se renovaram, né? Uh, meu Deus do céu, imagina a dor, gente, de você perder a unha do pé por causa de bactéria, não, gente, usa sapato, faz um esforcinho, compra uma coisa bem confortável a princípio, até você ir aprendendo a trabalhar com sapatos ideais, nem com sapatos certos, não trabalha de sandália, além do mais é feio, gente, a gente já limpa a casa, não precisa de trabalhar no seu pijama, não, vai trabalhar com roupinha bonitinha, vai trabalhar arrumadinho, não digo vai trabalhar de salto alto, não, ninguém merece, que eu já vi nego trabalhando de... é, gente, eu tenho que contar pra vocês umas histórias das patroas depois, agora não, hoje não, mas já vi nego, primeira vez que eu cheguei aqui, assim que eu cheguei aqui, uns anos atrás, a menina que eu trabalhava com ela, pegou uma outra menina brasileira, tinha terminado de chegar do Brasil naquela época, a menina toda maquiada, cabelão solto, toda bonitona, sapato de salto desse jeito, aí a menina falou assim, ô, filha, você tá indo trabalhar aonde? Ela falou, ô, filha, de sapato de alto, não, filha, você vai ter que tirar esse sapato seu, como é que você vai limpar a casa dos outros de sapato alto? Não, bobeca, eu só ando assim, eu não consigo andar de outro jeito. Aí, beleza, no segundo dia, lá vem ela de tênis e calça de moletom. Fala, ô, gente, anda, assim, você não precisa de andar toda emperequetado, né, claro que você tá limpando casa e tal, mas a menina não anda de pijama, não, não vai pra casa dos outros de pijama, não, gente, as meninas brasileiras aqui andam que nem umas maria, andam tudo mal arrumada, tudo, sabe, eu aprendi a andar bonitinho com as minhas meninas hispana, as minhas meninas hispana, elas vão trabalhar tão arrumadinhas que eu sentia vergonha dessas, porque elas iam tão bem arrumadas, que eu ia igual um lambinho e elas toda arrumadinha. E eu falava, gente, vocês botaram roupa de sair de vocês pra trabalhar? Eu falava, não, Bruna, essa não é minha roupa de sair, não, essa é roupa de trabalho. Aí eu vi que as meninas, a gente se gosta mais quando a gente se arruma mais, não que você tem que sair arrumada, gente, emperequetada, não, mas uma roupa decente, um uniforme, tá vendo? Eu gosto do meu uniforme por causa da minha empresa, mas uma camisa, escolhe umas camisas certinhas só pra trabalho, bermuda, eu uso bermuda, quer ver? Eu gosto de bermuda porque é verão e eu gosto de bermuda, não gosto de short, a minha bermuda vai até na perna, né, a minha bermuda vai aqui na minha coxa, mais ou menos, né, essas bermudinhas, coisa. E ó, a bermuda jeans, ela é flexível, ela não é ruim de trabalhar e quando não tô de bermuda, eu tô de calça, né, de calça, essas calças pegadinhas no corpo, tá vendo, gente? O trem é bonitinho, tá vendo? Você não tá feio, tá vendo? Você não tá mal vestida. Se eu precisar de sair pra ir a algum lugar do trabalho, eu vou sem problema nenhum, tá vendo? E não custa nada e você tá se apresentando pro cliente, porque quando você vai limpar a casa de alguém, você tá se vendendo pra pessoa, o produto é você. E como é que você vai vender um produto todo feio, todo descabelado? Vai pra casa da pessoa com a cara de dormir? Vai pra casa da pessoa com uma camiseta toda manchada, toda furada? Não, gente, não faz isso não, que é feio. Vai, você apresenta, anda bonitinho, que não custa nada. E além do mais, você vai poder parar no posto de gasolina pra lanchar sem vergonha. Porque tem negros que nem para, porque, ai, não, tô tão mal vestida que eu tô com vergonha. Não para de vergonha. Não, gente, anda bonitinho, que você não sabe, não tem vergonha, para no Publix a hora que quiser, para onde quiser, porque a gente anda a cidade inteira, né? Então, para no Publix a hora que quiser, para onde quiser, sem vergonha, porque olha aqui. Ah, gente. Ok, essa é a minha mensagem de hoje. Meu café, não vivo sem. Essa é a minha mensagem de hoje, eu queria muito falar com vocês sobre isso, segurança no trabalho é muito importante, principalmente na limpeza. Atenção com os produtos, leia os produtos direitinho. Para mim, esses aqui são os fundamentais, né? Mas tem vários outros itens, se vocês tiverem ideias, me mandam, porque é muito importante, segurança no trabalho é fundamental. Eu acho, assim, que vale muito, muito, muito a pena, mesmo vocês se fazerem tudo para vocês andarem o mais seguro possível, porque a gente aqui, a vida da gente é preciosa, a gente só tem uma, a gente tem que cuidar, principalmente quem tem família, né, gente? A gente tem que chegar em casa saudável, pronta para a luta, né, com as criançadas e tudo, então, vale a pena, gente. Ah, que Deus abençoe vocês, espero que minha dica seja boa, espero que vocês aprenderem alguma coisinha e se vocês tiverem alguma coisa para me ensinar, eu estou aqui prontinha para aprender também, porque a gente aprende todo dia, eu aprendo todos os dias, em nome de Jesus, ó, eu tenho um montão de coisa ainda para aprender. Ficam com Deus e uma ótima semana para vocês!